É o maior festival de hip hop totalmente grátis que tem na América Latina Semana do Hip Hop em Bauru, é pra todos, tem cultura, show, rap e muita rima De 1 a 15 de novembro é o movimento, tomando a cidade, debate, palestra e arte Tudo isso grátis Mais informações acesse o site tvtem.com para Semana do Hip Hop Obrigado